Membros do Governo, Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, É bom que o Partido Comunista Português faça esta interpelação ao Governo, porque nos ajuda, a todos, a pensar no caminho que estamos a percorrer, nas suas causas e consequências. Concordo com boa parte do vosso diagnóstico sobre as consequências da crise. Faço-o sem esforço. Trata-se do exercício de clarividência. Temos a medida da gravidade do momento, traduzida sobretudo nos índices de desemprego, nas provações económicas das famílias, na falta de perspectiva de vida para novos e menos novos, no crescimento negativo, na inflação acima do previsto ou nos elevados juros da dívida. A todos os problemas juntam-se outros, como a severidade a seca e o aumento pronunciado dos combustíveis, para já não falar da conjuntura internacional. Não é fácil. Não ignoramos os sacrifícios. Estamos preocupados com a situação social do nosso país e com a aflição das famílias e das empresas. Mas as feridas desta crise constituem exatamente o nosso maior impulso para trabalhar em todas as frentes, nas reformas e nas medidas que abreviem e diminuam o sofrimento dos portugueses, abrindo caminho para um futuro mais sustentado. A Assembleia da República não é, nem pode ser, uma caixa de ressonância para estados de alma. É um órgão atento aos problemas do país, sim. Representante do pulsar dos portugueses, também. Mas é, sobretudo, uma sede de soluções e de respostas para os seus anseios. É isso que esperam de nós, foi para isso que nos elegeram, por isso existimos. A crise não suspende a democracia, ainda menos suspende a responsabilidade de ultrapassar de uma forma consequente. E que respostas tem o Partido Interpelante, o Partido Comunista Português, para esta crise? Creio que repete a receita de sempre. Já em 83, na véspera da entrada do Fundo Monetário em Portugal, o Partido Comunista Português reclamava, e passo a citar, o Governo diz-nos que tudo é inevitável, mas esta política só é inevitável porque serve o grande capital. E continuo a citar, não nos venham dizer que não há alternativa, que esta política é de rigor, que a austeridade é para todos, que os sacrifícios de agora são, para um dia mais tarde, o país ver a luz ao fundo do túnel. Chamavam, chamava então jucosamente à carta de obrigações e de subcomissões à carta de intenções assinada. Hoje, o Partido Comunista, no mesmo estilo, prefere chamar Pacto de Agressão ao Memorandio de Entendimento para o Programa de Assistência Financeira a Portugal. Confunde a cura com o mal. Confunde a cura com o mal. A sequência com a causa. A atual ajuda com o estrago anterior. Sugere que este mal não é necessário. Concordo. Este mal não é necessário, mas é inevitável. Não vem da troika. Vem dos nossos vícios de décadas a fios. Para quem gastou mais do que podia, para quem não soube reformar em tempo útil, para quem não acautelou o inverno, para todas as cigarras que cantaram, verões seguros, que era possível pagar a todos os que não precisam, sem produzir, nem crescer o suficiente para cobrir essas despesas. Este mal não era necessário, mas tornou-se inevitável. A austeridade não é um fim, mas sim o fim expectável desse período de falsa abundância. Assim, a resposta à crise não passa pela habitual retórica da indignação, mas sim pelo trabalho, pelo esforço, por um novo caminho. Nesta fase, estamos a passar as metas para a consolidação orçamental, registrando a melhoria no controle da despesa e na redução do déficit estrutural. Assim como assistimos ao bom comportamento das exportações portuguesas, sinais encorajadores para 2012. Em apenas oito meses, num contexto muito desfavorável, o Governo pôs em marcha uma série de reformas estruturais para voltar ao mapa dos investidores estrangeiros para recolocar a economia no mercado. A lei da concorrência, a lei da insolvência, as bem-sucedidas privatizações da EDP e da REN, uma nova lei da arbitragem, o Estatuto dos Reguladores, o novo Tribunal da Concorrência, a reforma da lei dos financiamentos locais e regionais, e finalmente, a futura transposição para Portugal da Diretiva dos Serviços, que acaba com barreiras para a criação de negócios. Num impulso à economia, quero salientar a nova linha PME-Crescimento para reforçar o financiamento das empresas em 1.500 milhões de euros, a extensão das linhas de seguro-crédito em 400 milhões, a reprogramação do CREN, o lançamento do programa Jéssica, as reformas na Justiça, com efeito direto na competitividade e na revitalização das empresas. Não esqueço medidas mais duras, como os cortes transversais nos subsídios de férias de Natal e em algumas pensões. Foram decisões dolorosas que acompanhámos com soluções de apoio social. Nesse sentido, estabelecemos mais protocolos de transferências de verbas para o combate à exclusão social. O Governo desbloqueou as pensões mínimas, criou linhas de crédito só para as instituições sociais, aumentou vagas nos lares de idosos e nas creches, lançou uma rede de cantinas sociais e passou dezenas de equipamentos para o setor social. Paralelamente, alterou as regras do subsídio de desemprego, sobretudo no caso dos casais empregados com filho e das famílias monoparentais. Foi também publicada a portaria Estímulo 2012, que representa um esforço financeiro de 100 milhões para combater o desemprego a médio prazo. Se mais longe pudéssemos ir, mais longe teríamos ido. Como é bem, senhores deputados, não se trata de tudo mudar para que tudo fique como está, como escreveu Lampedusa. Muito está a mudar, sim, para que não voltemos a ficar como estávamos. Não devemos aqui esquecer méritos alheios como são o sentido de responsabilidade do Partido Socialista apostado em cumprir o memorando que assinou. Esperemos que este compromisso se mantenha de forma firme e não estejamos a ver os primeiros passos para o abandonar. Não podemos esquecer o acordo que foi assinado com os parceiros sociais, o acordo de concertação social, tão importante neste momento da nossa vida coletiva. Sugerem as oposições que podemos fazer mais, com mais tempo, de uma forma mais suave e prolongada. Admito que podíamos ter começado a tratar dos nossos problemas há mais tempo e, nesse caso, teríamos agora uma situação mais suave. Mas, para isso, era necessário que o Partido Socialista tivesse percebido que tinha que ter pedido a ajuda externa muito mais cedo do que pediu. impõe-se a mudança de paradigma não por um qualquer aproveitamento neoliberal que arrasa os direitos do Estado Social, mas por uma solução que seja simultaneamente realista e, por isso, solidária, realista e, por isso, contida, realista e, por isso, inovadora, enfim, num Estado Social máximo na medida das nossas possibilidades. Senhor Presidente, Senhores Deputados, não vale a pena ficarmos aqui sentados a debater o que existe e que é tão claro para todos nós. Os problemas estão identificados. Partamos para a discussão de novas propostas, uma vez que as anteriores não nos conduziram a bom porto antes à falência do país. Importa fazer caminho novo, como dizia ao poeta António Machado, Caminhante não há caminho, faz-se caminho ao andar, ao andar faz-se o caminho e ao olhar-se para trás vê-se a senda que jamais se há de voltar a pisar. Obrigado.